Vocês querem ver o vídeo que eu acho mais uma? Não, é? Não, não é? Não, não é? Ai, Marcos Chiquinho! Que você foi fazer o mago Maria Chiquinha Que você foi fazer o mago Eu precisava toda a lei agenar o meu bem Eu precisava toda a lei agenar Quem é que tava lá com você Maria Chiquinha Quem é que tava lá com você Era filha de Sadona Genaro meu bem Era filha de Sadona Eu nunca vi mulher de bigode Maria Chiquinha Eu nunca vi mulher de bigode Ela tava comendo jamelão Genaro meu bem Ela tava comendo jamelão Então vai buscar os que eu quero ver Maria Chiquinha Então vai buscar os que eu quero ver Os passarinhos comerão tudo Então eu vou te cortar a cabeça Maria Chiquinha Então eu vou te cortar a cabeça O que você vai fazer com o resto Genaro meu bem O que você vai fazer com o resto O resto O resto pode deixar que eu aproveite O que você vai fazer com a cabeça Maria Chiquinha O que você vai fazer com a cabeça Maria Chiquinha O que você vai fazer com a cabeça Maria Chiquinha Cadê a galera? Chega aí Chega mais pessoal Bom... Que era pra vocês E aí O que você vai querer Bueno vc é O diferença é Peraí No canto de lá André Katia Bava Dudinha Lima Tatiana Parra Guilherme Fonseca Samuel Fraga Eric Escobar E nós somos Sandy Junior Muito obrigado Obrigado